Olha só, ainda falando em São Sebastião, você sabia, Brás, que nós temos em média dois acidentes de moto por dia na cidade? É o número alto. É o número alto, a prefeitura vai iniciar uma campanha. A gente vai conversar com o Adriano Nogueira, ele que é o coordenador de trânsito da cidade. O Adriano vai contar um pouquinho pra gente sobre... ele é diretor do departamento de trânsito, né, da prefeitura de São Sebastião. E vai contar pra gente daqui a pouquinho sobre esses acidentes, então, que têm acontecido no município e quais as orientações, né, pra população são sebastianense. Mas só pra voltar na questão do PSB, a gente sabe que aqui em São Paulo a Tabata Amaral tá sendo cacifada, inclusive, pelo vice-presidente Alckmin de ser candidata à prefeitura de São Paulo. Há uma conversa que a gente até veiculou na semana passada aqui, que o Eduardo Leite, presidente nacional do PSDB, tem feito aí um movimento pra trazer a Tabata pro PSDB, pra ela disputar a eleição na prefeitura de São Paulo, porque esse grupo que está rachado, né, o PSDB tá bagunçado, não quer, né, que apoie aí o prefeito Ricardo Nunes. Então, mas eu acredito que a Tabata, por ser deputada federal pelo PSDB e também por namorar o governador lá do Pernambuco, que é o João Campos, né, não deve aí, aliás, o prefeito, né, de Pernambuco, não deve fazer essa migração, né, Brás? Olha, já vi algumas colocações, inclusive, de que tucanos antigos aqui de São Paulo também são favoráveis que a Tabata ingresse no PSDB pra disputar a eleição aqui em São Paulo. Se essa confusão toda do PSDB é uma coisa que o Eduardo Leite tem razão e que esse pessoal mais antigo do partido em São Paulo também tem razão, é de querer que a cidade de São Paulo tenha um candidato tucano, né, aqui é o berço dos tucanos, então, assim, é um movimento interessante. É pouco provável que ela deixe o PSDB pra ingressar no PSDB e concorrer, até porque o PSDB também tá meio que numa situação bastante complicada aqui na cidade de São Paulo. É ver a movimentação, o Alckmin aposta, né, o Márcio França aposta na Tabata pelo PSDB, ver o que vai acontecer. Seria muito interessante a Tabata pelo PSDB, até porque também não tem muita diferença ideologicamente entre o PSDB e o PSDB, né? Então, essa movimentação... Já estiveram juntos no governo do estado de São Paulo, inclusive. Exatamente, seria, de repente, por que não juntam, né? Mas aí teria que, com ela sendo a cabeça. Então, assim, esse movimento do pessoal do PSDB, o Eduardo Leite e os veteranos aqui de São Paulo, eu acho que é bastante favorável. É muito complicado o PSDB, de repente, do nada, praticamente sumir numa disputa aqui na previdura de São Paulo. É uma situação pra ser acompanhada, o pessoal do PSDB tá muito feliz, né, porque na primeira pesquisa aí, lá em agosto, ela já apareceu com 11 pontos, não tem nenhum trabalho, segundo o próprio pessoal do PSDB, e ela já apareceu aí em terceiro lugar. Então, assim, de repente, pode ser uma bela surpresa na política de São Paulo e uma decepção, um problema pra Ricardo Nunes, pra Boulos, pra todo mundo que se acha no segundo turno aí, né? É, falando em Boulos, olha, a CNN anunciou um debate entre o Boulos e o Ricardo Salles pra falar de São Paulo e deixaram de fora o prefeito da capital, Ricardo Nunes. A ideia é lacrar, né? Boulos e o Ricardo Salles, acaba saindo até porrada. E, de repente, nada de muito concreto, porque a cidade precisa. Acho que o Ricardo Nunes faz bem, não tá nessa parada, senão acaba acompanhando os dois. Olha, vamos voltar aqui pro Litoral Norte, ele já voltou aqui com a gente, vamos falar sobre os dois acidentes de moto que acontecem diariamente na cidade de São Sebastião. Adriano Nogueira, diretor do Departamento de Trânsito, já tá aqui conosco. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos, um grande abraço a todos. Referente a esses acidentes de moto, são dois, mais ou menos, ao dia, na parte da manhã. Infelizmente, os motociclistas, em alta velocidade, não respeitando mesmo o trânsito, né? Uma imprudência muito grande e é difícil o dia a dia. Agora, Adriano, qual seria a sugestão do Departamento de Trânsito pra que esse tipo de acidente, pra que seja reduzido, seja zerado até mesmo, como aqui em São Paulo? Por exemplo, aqui na capital, o prefeito Ricardo Nunes implantou as faixas azuis e são zero acidentes, desde a implantação em algumas vias da cidade. Qual que é a sugestão aí em São Sebastião, então, pra que esses acidentes sejam zerados, né, na estatística? É difícil. Aqui no litoral, a via é muito antiga, né, das rodovias aqui. Ela não é larga, né, fica difícil montar uma faixa, uma faixa, no caso, somente pra moto. O que a gente tá fazendo, no caso aqui, é muita blitz. Blitz pra orientar, né? Não somente pra mutar, sim, no caso, uma orientação. Adriano, por gentileza, tudo bem? Eu sou o Brás. Tira uma dúvida, tem um perfil dessas pessoas que sofrem acidentes aí? De repente, é o morador da cidade que tá indo fazer compra, é o trabalhador que faz entrega, é o turista? É o motoboy. Motoboy. Na maioria, na maioria, na maioria, é o motoboy. Quem faz entrega ou quer fazer um autoboy na cidade, rápido, né? E qual que é a orientação, então, pro motociclista que acompanha a gente aqui no Litoral Norte, na Guardiã da Notícia? Respeitar a velocidade, respeitar a orientação da gente de trânsito, sempre manter a velocidade baixa, não precisa correr em São Sebastião, é uma via só. Não tem necessidade, é só respeitar mais a velocidade e também lembrar muito bem que ele vai, ele sai de casa, ele tem que retornar, não é verdade? E sinalizado tá muito bem as faixas, placas, adares, infelizmente, são uns, né? Tá certo, Adriano, obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Volta pra dar a notícia que isso aí foi zerado na cidade, hein? Obrigado, bom dia. 11 horas e 59 minutos, olha, isso foi Adriano Nogueira, diretor do Departamento de Trânsito, então, olha, um alerta aí aos motociclistas da cidade de São Sebastião, né? Duas, dois acidentes por dia. São pessoas experientes, né? Trabalham com isso, né? Então é cautela, prevenção, se tem dificuldade, a via estreita ou tem algum tipo de dificuldade no pavimento, conhece, né? Vai com cuidado pra evitar, porque precisa, como o Adriano falou, precisam voltar pra casa. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.